A CIDADE NO BRASIL Vem para a Rua 3, que é a Rua Nossa, vem! 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 Vem para a Rua 3, que é a Rua Nossa! Vem! 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 Oi! Vem! Oh galera, vamos ser conscientes que o governo está lutar perto... ... e ele não tem culpa! Ele está trabalhando, como todos nós trabalhamos... ... quem tem culpa é o dono da Seba! Bate, o Bate Ario e o Júlio. Vem! Esse aí vem! Eu sinto o amor da minha face! Vamo lá! Vamos lá. Vamos lá.